A Lida Maravilhosa Arribas para o Planalte Já é tradição Olhos sem paração Aqui encontrei-me alegria Por isso eu vou bailar E saio cá no chão Só para o nascer do dia Agarra a bossa Deixas falar Que a renação é toda nossa Em todo o sítio é teu par Vem ser feliz, são maravilhosas inteiras Ainda levas umas palmadas Vem-me só para a brincadeira Agarra a bossa Deixas falar Que a renação é toda nossa Em todo o sítio é teu par Vem ser feliz, são maravilhosas inteiras Ainda levas umas palmadas Vem-me só para a brincadeira A Lida Maravilhosa Sabes aonde vou ter Nascer nem quer saber Aos pôs não ficos em subsalte Mas eu estou mesmo a ver O que me vais dizer Credo em tudo Arribas para o Planalte Já é tradição Bailhas sem paração Aqui encontrei alegria Por isso eu vou bailar E sem tocar no chão Só para o nascer do dia Agarra a bossa Deixas falar Que esta sala é toda nossa Em todo o sítio é teu par Vem ser feliz, são maravilhosas inteiras Ainda levas umas palmadas Vem-me só para a brincadeira Agarra a bossa Deixas falar Que esta sala é toda nossa Em todo o sítio é teu par Vem ser feliz, são maravilhosas inteiras Ainda levas umas palmadas Vem-me só para a brincadeira A Lida Maravilhosa Vem-me só para a brincadeira Vem-me só para a brincadeira Vem-me só para a brincadeira Vem-me só para a brincadeira